Gente, nascer podendo sentir, respirar, enxergar, falar, escutar o mundo ao nosso redor nos faz entender o quanto a vida é plena, né? Mas não poder desfrutar de algum desses sentidos não nos torna menos humanos, não, viu? Muito pelo contrário, ativa aí a nossa capacidade de superação e reconexão com a vida. Dia 26 de setembro se comemorou aí o Dia Nacional do Surdo, né? Uma data que chama muito a atenção para os aspectos da inclusão social, políticas públicas relacionadas à educação, saúde, lazer, mercado de trabalho, oportunidades que dependem da visão macro de gestores, mas muito também, sabe de quem? De profissionais que estejam aptos a ensinar aos surdos como lidar com o som do mundo. E a TV Cacau, que vem buscando se conectar aí com atores sociais, levando o toque mágico da construção da nossa Cacau e Cultura, também quer ser ouvida por eles. É por isso que nós hoje vamos bater um papo produtivo com Tayane Ferreira, né? Ela que é tradutora, intérprete de línguas de sinais e língua portuguesa para surdos em uma escola na cidade de Piau, aqui na Bahia. Além de atuar no campo religioso e na mediação de consultas médicas para pessoas surdas. E aí, olha, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui à nossa TV Cacau. Primeiro, parabéns, né? Dedicar a sua carreira a entender uma outra linguagem já é fantástico. Agora, quando nós escolhemos entender uma linguagem que ajuda o outro a entender um mundo que vive, não por opção, mas por ausência de um sentido, torna aí essa decisão de ensiná-los ainda muito mais honrosa. TV Cacau, estou muito feliz em poder bater esse papo produtivo contigo. Carlyana, tudo bom? Tudo bem. Uma coisa que eu gostaria de esclarecer também, que às vezes a comunidade ouvinte, nós ouvintes, quando estamos iniciando com esse aprendizado da Libras, a gente costuma dizer que a Libras é uma linguagem. A Libras é considerada uma língua. Ela é a segunda língua oficial aqui do Brasil, porque a questão da linguagem e a língua estão muito atreladas. Aí a gente começa sempre a ir destacando para as pessoas que têm essa diferença, que a linguagem é o mecanismo da comunicação, mas o produto especificamente que a gente utiliza é a língua, no caso, a Libras. Exato. É uma língua específica, especializada, é uma língua que está na convivência, sabe de quantos porcento? 5% da população brasileira, representa a quantidade de surdos que existe no Brasil, representa, segundo o dado divulgado pelo IBGE, 10 milhões de brasileiros. Não é pouca gente, não. São muitas pessoas que precisam desse entendimento, dessa língua, né? Dessa língua, de conhecer essa língua de fato. E muito, muito mesmo, é importante o trabalho de vocês. Eu quero que você comece falando exatamente aqui para a gente, Taiane, qual foi o motivo que te impulsionou a escolher este ramo de atuação profissional? Eu não diria que teria um motivo, assim, até porque eu não tenho ninguém de surdo na minha família, né? Eu comecei a estudar na mesma escola que eu atuo hoje, né? Que eu trabalho, eu estudei com uma estudante surda, aí eu comecei a me interessar em aprender a língua. No início, né? Era muito boba, chegava em casa, ficava até imitando como é que os surdos agiam dentro da sala de aula, mas hoje em dia eu não suporto ver uma pessoa imitando surdo perto de mim, que eu acho que só falta de respeito. Você tem medo, mas assim, é do ser humano, a gente acaba brincando com essas coisas, mas assim, a gente acaba se apaixonando, né? Pela língua, você acaba pegando uma afetividade com as pessoas, com os surdos ali, durante a sua atuação, né? A gente mantém a questão da imparcialidade, mas fora da escola a gente pode ser amigo, né? Na verdade, é um motivo, né? É um motivo você ter convivido com alguém, você ter entendido o universo dela, você ter despertado a curiosidade por entender o que aquela outra pessoa que estava ali convivendo contigo estava te oferecendo em termos de acréscimo, né? Do conteúdo de vida. Mais uma vez, aqui é importante a gente ressaltar que 10 milhões de brasileiros têm algum problema de audição, ou seja, algum problema de surdez, ou seja, equivale a 5% da população brasileira, um número que é alto, gente, que desperta, assim, o interesse real da sociedade. E aí ensinar essa língua passou a ser uma necessidade, né? Porque nós estamos falando de uma população de 10 milhões de pessoas. Queria que você falasse para a gente, Dani, quais são as vantagens e desvantagens de ser um profissional dessa área? Ó, essa questão da vantagem de ser um profissional da área é porque você acaba se apaixonando pela língua, você se torna uma pessoa bilíngue, né? Porque hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma pessoa bilíngue, trabalho nessa área. A questão do contato, a interação com os surdos, é uma comunidade muito maravilhosa de você conviver. Eles são bem receptivos, mas, assim, às vezes eles ficam na retaguarda, assim, com medo, às vezes, né? Do que as pessoas vão pensar, com vergonha. Eu sou do que eu costumava, né? Trabalhar, eles tinham muito receio de como as pessoas ouvintes iriam recepcioná-los. Aí, às vezes, se sentiam incomodados pela falta de comunicação. Aí, sempre... E eles não gostavam muito de ter o intérprete ali como âncora, entendeu? O intérprete sempre como âncora. A gente sempre ressalva para as pessoas que é interessante aprender, nem que seja o básico em Libras, para você aprender a se comunicar com o surdo, não é conversa normal, entendeu? Porque, assim, eu não vou dizer que, pelo fato de eu fazer o curso de Libras, todo o curso de Libras vai te capacitar para ser intérprete. Não. É muito estudo, é muita dedicação, você tem que ter uma fluência muito boa nas duas línguas. É bem gratificante, né? E a única desvantagem em trabalhar nessa área, assim, por enquanto, eu costumo dizer que é a questão do reconhecimento, né? A visibilidade. Estamos conquistando agora, né? Uma visibilidade maior devido a essa questão do modelo remoto e tal, a videoconferências. Mas, assim, isso é o bonito que está sendo mostrado, mas, na verdade, quando a gente vai ver na prática, nós somos muito mal remunerados, né? Porque, assim, o intérprete, ele não recebe de acordo à sua formação. O intérprete recebe a nível médio. Aí, tipo assim, eu acredito que precisa ter mudanças em relação a isso, até porque nós também somos profissionais e nós também precisamos desse reconhecimento, desse empoderamento, que ainda estamos começando a conquistar. Eu não vou dizer que não tem nada conquistado, porque tem sim. Já se conquistou muitas coisas, direitos, da questão da língua, do próprio tradutor-intérprete de línguas de sinais dentro da sala de aula. Mas, quando você vai ver na prática, ainda falta alguma coisa, entendeu? A desvantagem toda é essa falta de valorização do intérprete, até porque o intérprete é tido dentro de uma sala de aula como um espião ali, que está ali para vigiar o professor, mas nunca foi isso. Ou então, até o facilitador, que dá resposta para o surdo, nunca na galáxia. O intérprete profissional, ele nunca vai se submeter a uma situação dessa, né? Até porque nós estudamos, é justamente por isso. A gente não está aqui à toa. Eu estudei, eu trabalho nessa área há oito anos. Eu estudei muito, desde quando eu comecei, eu não parei de estudar. Todo ano faço curso, terminei a graduação agora, porque assim, não adianta eu apenas ser nível médio para trabalhar numa área que eu, vamos supor, vou ser designada para trabalhar numa faculdade. O meu vocabulário linguístico a nível médio não se compara, não se equipara, entendeu? Aí tem tudo isso, é muito investimento para pouco reconhecimento e retorno. Mas assim, o surdo, ele merece essa dedicação da gente. Por isso mesmo que, como podemos perceber, existem muitos trabalhos voluntários de intérpretes de livros. Exato. Então, quando você fala dessa questão de oportunidade de mercado de trabalho e reconhecimento sobre a profissão de vocês, a gente vê que no dia 29 de outubro de 2008, a lei 11.796 instituiu, de fato, o dia do surdo, como dia 26 de setembro. Só que o que a gente necessita, o que traz esse tema mais para a discussão aqui e nas plataformas que tornam esse assunto mais vivo, é que nós não queremos apenas que os surdos sejam vistos. Nós queremos que se tenha estrutura para recepcioná-los, para que o Estado, para que a União, para que a sociedade possa colocá-los com o conceito da inclusão. E é muito bonitinho a gente ouvir as pessoas falando inclusão social. Mas na prática, a prática mesmo, esse contato direto, essa necessidade que você, enquanto profissional, sente, ainda tem uma lacuna muito grande. Ainda tem um abismo que separa o discurso da inclusão da inclusão real. O que você pensa sobre isso? Eu acredito, sim, que as escolas regulares ainda não estão preparadas para recepcionar um surdo e dizer que é uma escola regular inclusiva. Porque, assim, não é apenas colocar o surdo e o intérprete em uma sala de aula. O intérprete, por si só, ele não vai garantir a inclusão do surdo. Ele vai ser apenas o mediador. Inclusão, na verdade, é você estar num lugar que tudo ali esteja preparado para te ajudar, seja em termos de acessibilidade local, atividades, metodologias ativas de didática de aula. Essas coisas, assim, é interessante, sabe? Mas, assim, inclusão nós não temos. Eu acredito que o que temos hoje é integração. O surdo ele está ali, é inserido. Ele está inserido em uma sala de aula e o intérprete está ali para ser o seu mediador. Pronto. Exato. O papel de vocês é fundamental nesse contexto. E aí é importante a gente aqui deixar muito claro a grande ciência desta interpretação, né? Porque, assim, me perdoe se eu estiver errada, tá? Mas é o que a gente entende. Há pessoas que nascem surda e outras que perdem a audição ao longo do caminho, ao longo da vida. Para você, tem uma diferença de aprendizado? Ó, nessa questão aí, eu acredito que depende muito da faixa etária. Quando já nasce surdo, os pais já vão inserindo na escola que tenha ensino bilingue, né? Ou então até os atendimentos pedagógicos, o AEE, que aí ele vai aprendendo. Mas, assim, se perde a audição com a certa idade, criança ainda, ele ainda vai ter uma certa facilidade para aprender. Mas, como perde a audição na fase adulta, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, entendeu? Acho que isso depende muito da faixa etária. Porque eu já trabalhei no centro pedagógico, o CAP, aqui de Piauú. Aí já recepcionamos várias faixas etárias de surdos. Alguns surdos, eles eram de famílias que não tinham esse conhecimento. Aí a família, por não saber que ele poderia aprender a sua própria língua, não o levou, né? Para uma escola que tinha capacidade de ensiná-lo. Aí chegou lá na escola sem saber nada. Aí com 15, 16 anos sem saber a sua própria língua, e nem sequer o português. Normalmente, gestos, sinais caseiros que os próprios pais criam, né? Para se comunicar com seus filhos surdos. Tem vários estudos nessa área também. Existem sinais caseiros para surdos oralizados que os pais não sabem libras e nem o próprio surdo sabe, mas eles conseguem se comunicar de boa com aqueles sinais ali que foram, né? Eles mesmos criaram, né? Criaram. Depende muito. Isso. Agora, quando a pessoa perde a audição já um pouco mais velha, ou seja, após um tempo, a dicção, ela se mantém um pouco, né? Ela continua se mantendo. Aí vai ter uma facilidade. Porque assim, ele já vai ter o conhecimento da língua portuguesa. Aí, tipo, se ele sabe escrever bem, ele vai copiar. Muitas vezes, o professor ali, se ele não souber o que está dizendo, né? Oralmente, com o bater da boca, ele pode escrever, o professor vai ver e ele pode mesmo ensinar o sinal. Eu mesmo. Eu não vou dizer que esse é o método de aprender libras. Mas eu aprendi assim. Eu não sabia os sinais. Mas o primeiro momento que a surda me viu, ela me ensinou logo o alfabeto manual, que não é nem libras. É o empréstimo linguístico da língua portuguesa que foi adaptado para o surdo. Aprendi todo o alfabeto. Aí, quando eu queria saber uma palavra, eu fazia. Brincar. Como é que é brincar em libras? Ela ia me ensinar o sinal. Aí, eu aprendi muito sinal assim, entendeu? Porque essa surda, ela começou a aprender a língua portuguesa já pequena, né? Criancinha. Aí, ela aprendeu a língua portuguesa e a libras. Ela já foi sendo orientada e ensinada a esse ensino bilingue. Aí, eu consegui aprender assim. Mas, assim, não é o método mais fácil, correto, único, não. Porque cada pessoa tem um jeito de aprender, né? A língua dos surdos. A língua. Língua. A língua dos surdos. Ela tem uma questão gestual também, né? Eu, um trabalho que foi desenvolvido aqui na cidade de Ilhéus com um grupo de quiropraxistas americanos. E a gente acabou atendendo alguns surdos também. E aí, a identificação, a gente pensa que é o nome, né? Que é só... Mas, não. Eles têm uma expressão, né? É. Tipo, meu nome é Tayana, mas o povo faz assim. O surdo, né? Tayana. Aí, o teu nome... Não sei se você tem sinal, mas se você conhecer um surdo, automaticamente ele vai te batizar, né? A gente chama assim. Vai te batizar com sinal. É, na época, porque eu usava um gatinho assim na maquiagem. Aí, na época, eles fizeram... São características mesmo da gente. E é muito bacana isso, né? Porque quando a gente começa a aprofundar um pouco mais na língua deles, né? Você consegue entender que existe algo que vai além da palavra. Palavras são ditas e, muitas vezes, ditas de uma forma aleatória. E, quando você reconhece essa língua, que busca entender a expressão, busca entender uma característica do indivíduo, da pessoa que está conversando, você percebe que tem uma coisa a mais, né? É uma ativação de um... Eu digo, de um sexto sentido, né? Que é essa capacidade de interpretar. Eu costumo dizer que o intérprete, quando ele vai fazer uma interpretação de uma música, ele não está ali fazendo a interpretação, ó, daquela música no literal, totalmente ali, correto da palavra. Porque se a gente ouve, entende o sentido da música, por que o surdo ele não pode? Aí, é uma interpretação profunda, entendeu? Você tem que mesclar tudo aquilo ali que a música está querendo dizer. É bem bonito. Podemos dizer que a interpretação de uma letra traduzida por um surdo tem muito mais profundidade, né? No seu conceito. Com certeza. E é isso. Torna essa profissão, torna esse entendimento, esse conhecimento muito mágico e muito sério também para ser encarado e ser entendido. Você está aí na cidade de Piauú, né? Aqui na Bahia. Queria que você contasse um pouquinho como é que é essa estrutura aí, né? Uma cidade interior, uma cidade pequena, mas como é que ela está estruturada para essa questão? Eu tenho noção de algumas coisas, assim. No colégio que eu trabalho, aqui no Colégio Estadual de Piauú, apenas eu trabalho como intérprete, porque só temos apenas um surdo matriculado. E esse mesmo mecanismo que eu te falei. A escola, ela é inclusiva, mas assim, ainda precisa de algumas organizações que eu sei que a escola tem essa preocupação também, mas tudo depende de investimento, tudo depende de coisas do governo que a gente não faz nada sem uma autorização maior, né? E aqui a Prefeitura de Piauú, antes da pandemia, estava promovendo ensino de Libras nas escolas. Aí tinha uma surda e um intérprete, que estavam sempre indo fazer oficinas, né? Não era nem aula em si, eram oficinas. Até porque começou, acho que foi em 2019, foi 2018, é bem recente. Aí com a pandemia até parou, né? Mas assim, aqui tivemos o período de vacinação com acessibilidade em Libras, né? Porque mobilizou todas as pessoas para que fossem ser vacinadas apenas de um local, um estádio, que é amplo. Aí cada faixa etária ia no seu dia. Aí no dia que o surdo estivesse disponível para ir, no caso fosse sua faixa etária, tinha um intérprete lá para fazer essa mediação. Aqui em Piauú, a gente percebe que a questão do intérprete está começando a dar uma engatilhadazinha, sabe? Mas aí você toca num ponto que chamou a atenção. Um aluno matriculado em uma escola, né? E a gente está observando que existe um número grande, né? De surdos no Brasil. Os dados de 10 milhões é no Brasil. Nós sabemos que essa dificuldade, todo esse receio por conta da ausência de inclusão, acaba também retraindo os pais de permitir que os seus filhos estejam dentro de um contexto comum, vamos dizer assim, né? Comum entre os demais colegas. A atuação da família. Como é que hoje você observa da importância dos pais estarem encarando esse contexto? Eu vou falar seguindo as experiências que eu já tive. Dentre todos os surdos que eu já trabalhei nesses anos de atuação, apenas dois surdos que eu vi a família atuar, estar ali, frente, militante. E os outros que eu tive contato, a família ou tem pouco conhecimento na Libras, né? Básico. Ou não tem conhecimento nenhum. Porque sempre precisava do apoio, né? Dessa intervenção do intérprete ali sempre. Para fazer qualquer coisa de... Uma mediação de alguma conversa. A intérprete até em questões familiares, a intérprete às vezes está ali por perto. Porque quando os pais não sabem, né? Como expressar aquilo ali para o filho, aí o intérprete chega ali com toda a profissional... Com todo o seu arcabouço profissional, imparcial, total. Chega lá, media ali, pronto, acabou. Vai para casa. Sem querer saber o que aconteceu, mais nada. Imagina, se meter em uma briga de família e estar ali buscando traduzir da forma mais harmoniosa possível para o aluno. Não, mas o pior é que precisamos falar. Tipo assim, se o surdo falou um palavrão, o intérprete tem que dizer, ó, ele disse isso. Porque assim, o intérprete tem que manter o discurso do surdo, não dele, entendeu? Meu Deus. Mas às vezes ele aumente para depois dizer, para não passar naquele momento ali que está muita agitação, deixa para o final. No final, no final ele fala. Mas não são estratégias, entendeu? Mas a gente precisa seguir essa dinâmica, entendeu? Se o surdo falou isso, eu vou falar a mesma coisa. Agora, seguindo a estrutura da língua dele, entendeu? Entendi. Aí você tem uma outra questão que você também participa das consultas médicas, né? Como é que é essa questão de você transmitir, ou seja, também ter que ter um certo conhecimento na linguagem média para estar transmitindo esse diálogo? Gente, mas para mim foi um dos desafios, sabe? Porque assim, para explicar para o surdo, às vezes uma palavra difícil que o médico disse ali, ó, eu paro assim, ele vai lá e explica, ó, significa isso e isso aqui, na linguagem mais clara, né? Mais simples. Mas assim, e no momento de uma atuação de um atendimento médico, é o momento em que o intérprete faz a interpretação inversa. Ele não vai fazer em livros, ele vai fazer a voz do surdo. Pense aí. Acho que todas as intérpretes vão dizer isso também. Eu não sei se todos, né? Mas eu e outras que eu conheço dizem que o mecanismo mais difícil, né, de você atuar ali é transmitir libras para o português. Porque assim, você precisa seguir. A líbia, ela possui uma estrutura diferente da língua portuguesa. Tem gramática, tem tudo isso. Mas assim, você precisa organizar um discurso. Um discurso claro. Porque se o surdo fala assim, se eu falo assim, eu vou na casa de Bruno, né? Meu amigo, vamos supor. O surdo, ele vai falar, ó, casa Bruno, vou. Casa Bruno, eu vou. Aí tipo, como? Eu vou falar como ele disse ali, no literal? Não, eu preciso adaptar o discurso. É muita coisa, sabe? Eu acho bem legal. Acho que esses desafios, né? Essas dificuldades que o intérprete encontra, se o intérprete for dedicado mesmo, vai longe. Vai longe, vai longe. Você mexe com duas áreas aí, que é a área da saúde e a área da religião, que também é uma área que cuida, né? Deve ser bem bacana você estar transmitindo esse momento de introspecção, esse momento religioso. Também fala um pouquinho dessa experiência de estar utilizando, passando a palavra em libras. Eu costumo dizer que é uma das coisas que eu mais gosto, né? Porque assim, interpretar música é algo muito profundo. Você acaba até se emocionando, né? no momento da interpretação. Na hora da pregação também é algo que você precisa manter, né? O fiel discurso do pastor. Tem algumas linguagens, assim, alguns mecanismos, algumas palavras, assim, mas você depois consegue pegar o fio da meada. Até porque tem... Na questão da interpretação, tem dois processos. O processo que você dá um tempo, eu acho que é o delay e o lag time, que é o tempo que você dá para a pessoa falar, para transmitir para libras, e o tempo que você dá para a pessoa fazer em libras para você transmitir para a voz. Aí são essas estruturas, assim, aí você, às vezes, pensa assim, ah, parou, por quê? Não, porque ele está processando ali o enunciado, qual que ele vai dizer, o que ele vai dizer, as palavras corretas, entendeu? Agora, no âmbito religioso, é muito bom. Que lindo, que lindo, Thay. E você realmente representa muito bem o engajamento, o entendimento de o que é ser um profissional desta língua, um profissional de transmissão deste universo, desse mundo dos surdos, que não é um mundo diferente, é um mundo que nós também estamos inseridos, mas que falta um pouco de evolução nossa, nós que temos os cinco sentidos, para poder interpretar esse sexto sentido que eles desenvolvem, né? Eles desenvolvem um sentido muito maior, muito mais profundo, e a gente precisa alcançá-los, nessa magnitude, nessa intensidade. Queria que você desse um recado para quem está com vontade, né? Acredito que seja realmente uma missão, é um chamado, uma pessoa dizer, eu quero aprender para ensinar a língua de libras. Então, quem é que está com essa vontade? Qual é o seu recado para seguir nessa profissão também? Ó, eu acredito assim, pense aí você viver num mundo do silêncio, onde ninguém vai saber o que você está falando, o que você está sentindo. Eu acho que seria uma sensação muito ruim, né? Eu acredito assim, que se a sociedade, né, tivesse essa empatia de aprender, de querer se comunicar com o surdo, não teria essa barreira, né? Ou se comunicar com o surdo, para mim, isso significa amor próprio, porque quando eu vejo o meu amigo aqui, surdo, que eu sempre estou aqui com ele, ajudando nas atividades, eu vejo a felicidade que ele tem em estar comigo, porque eu estou ali conversando com ele, tem um tempo livre, nos meus momentos livres, ele conversa tanto que às vezes a gente, eu fico um dia sem vir na casa dele, ele fica com tanta conversa, pensa aí, eu mesmo, eu, tá, eu ouvinte, sou conversadeira, e se eu ficar sem ninguém para conversar, meu Deus, aquilo ali me dá agonia, eu preciso conversar, e um surdo, pensa aí, gente, não tem ninguém que sabe se comunicar, a pessoa não sabe se comunicar pela sua própria língua, é muito complicado, né? Os surdos aqui, o povo fala, eu não vejo surdos aqui em Piauú, como sim? Como não vê? Por quê? Porque eles ficam com receio, eles não têm vontade de ir para um lugar que ninguém vai se comunicar com ele, ele precisa, o surdo praticamente ele é obrigado a escrever língua portuguesa, é uma palavra que ele não tem, uma língua que ele não tem domínio, o surdo praticamente é obrigado, então a gente precisa ser obrigada também a aprender a Libras, não é porque eu sei Libras, não é porque eu já sou fluente, não é porque eu estou nessa área que eu quero obrigar as pessoas a fazer o mesmo que eu, não, mas assim, é você se colocar no lugar do outro, sabe? Essa empatia é uma coisa que tem que ser praticada sempre, se coloque no lugar do outro. Já é complicado se você vai para um outro país com uma outra língua, com uma outra cultura que você não entende, imagina, você não seu, você sabendo que as pessoas estão ali, é o seu mundo e você precisa estar e falar e se mostrar e a linguagem, a língua não é algo que só o som consegue emitir, o olhar emite mais, a expressão emite mais, né? Quando dizem uma imagem fala mais que mil palavras, os estudos sabem muito bem o que isso significa, né? Que como, né? Que maravilha! Você ensina Libras também para outras pessoas? Sim, principalmente nesse tempo, nas turmas, os estudos ali com os coleguinhas ouvintes que gostam de se comunicar, já ensinei vários. Ainda não apliquei cursos ainda, mas eu estou já me organizando porque eu estou querendo já começar a aplicar cursos nessa área também. Muito importante! Então já deixa seu contato aí para a Naterinha porque tem muita gente que também está sendo picada por esse bichinho da vontade da empatia, né? Com certeza! Dia 26 foi dia do surdo, mas o dia do surdo é o dia, qualquer dia do ano, né? Todos os dias é dia do outro. não é de um específico, é o dia do outro, é o dia da gente entender, se colocar no lugar do outro e buscar fazer essa aproximação, essa conexão com esse universo. Thay, muito obrigada, né? Foi maravilhoso a gente poder estar... Vamos fazer o dia do surdo em Libras? Vamos! Como é que é? Faz o F! Como é que faz o F? assim? Sim. Sim? Faz as duas mãos agora. Sim. Feliz dia, mão e dê. Do surdo. Aí faz assim, parabéns. TV Cacau, produzindo conteúdos que incluem o mundo por meio do fruto do conhecimento. Visão, daí faz as duas mãos agora. Olá, Kelly, Todo o mundo,